É, Paulo, o legal aqui do Casimóvel é que são vários estilos. Na Todesco, por exemplo, a gente encontra uma linha counter que é bárbara, né Nicole? Pois é, completamente diferente e planejada pra você. Ela tem o espaço certo que você precisa aí, dá uma olhadinha. Olha, gente, tem conjunto estofado, sala de jantar. Essa sala de jantar que eu vou mostrar pra você agora tá com preço muito bom. A mesa média é de 1,20 por 80. Tem quatro cadeiras bolonhas, dez parcelas de... 62 reais. Sabe qual é o telefone da Todesco? 3815 9425 e também estão te esperando no Casimóvel. Vai lá, Paulo! Vai lá, Paulo!